Oi pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos pintar com esse estojo Vou mostrar pra vocês Eu fiz um stories E todo mundo perguntou pra mim Ai, mas que tinta é essa? Que tinta é essa? Essa aqui, ela chama Japanese Color E as cores são essas aqui Vou mostrar pra vocês as cores E a gente vai inventar Alguma coisinha Pra Experimentar essa aquarela Essa tinta Ela é Dessaturada O que é uma tinta dessaturada? É uma tinta Que não tem Vamos dizer assim Um brilho intenso da cor Ela não tem Saturação De pigmento De pigmento colorido, olha só Ela é mais Apagada Vamos usar esse termo Que eu acho que Cai melhor, né? Olha só Mesmo o azul, tá vendo? É bem bonito isso aqui Muita gente me perguntou Sabe o que é? Na verdade É muito prático, né? Porque quando você tá fazendo Uma paisagem Ou alguma coisa Que exija Uma tinta Mais escura Ela na verdade Já tá aqui Preparada Você não tem que ficar Misturando O pigmento disso Com aquilo Olha que lindo Tá bom? Então vamos lá Vamos tentar Fazer alguma coisa legal É Eu acho que eu vou fazer Sabe o que? Folhas e floral Né? Vamos fazer assim Um bem Simplesinho Eu vou mudar Esse Pera lá Vamos pra cá Essa folha Desse bloco É É um papel Canson Esse aqui Tá? Pra aquarela Prensado a frio 300 gramas Então vamos lá Pegar pincel redondo Pessoal Eu vou usar Os da Cotman Eu vou usar Esse aqui Da 20 E vou começar Deixa eu ver Porque eu também Não tô familiarizada Ainda com Com essas cores Né? Vamos Pegar aqui Que seria Esse daqui Acho que é um marrom Né? Um marronzado É um preto Amarronzado Vamos fazer Aqui um galho Olha aí Ele é forte Hein? Não tem pra ninguém Aqui O negócio É que Vou até Já tirar Aqui Pra Pros lados Pra esticar Aqui Essa quantidade De tinta Que eu coloquei No papel Ó O tronco O tronco Pessoal Se eu deixar Ele assim Grosso Vai ficar Fica feio Então vamos lá Vamos limpar Vai aproveitar Isso aqui Que eu fiz Ó A gente pega O pincel limpinho E vamos lá Vamos Aperta ele Pra dar uma retirada Nessa quantidade Aqui de tinta Que eu coloquei Você vê Aquarela é legal Por isso Você faz a coisa Acontece o acidente E ela te dá Uma chance enorme De você desenvolver Sua criatividade Olha só pessoal Essa tinta A quantidade De tinta Que fica Eu não posso Deixar Engrossar Muito Aqui pra cima Né Porque Nem a física Aguenta Né O tronco Ele é Sempre maior Na parte de baixo Porque é a estrutura Da planta Mas enfim Vamos lá Então Eu agora Vou pegar Um tom De verde Já sabendo Que essa aquarela É Ah não Essa cor aqui Ela já é mais Mansanada Pessoal Tem nada de manso Aqui não É bem Concentrada Enfim Vamos fazer aqui Algumas folhas Não sei O que vai sair daqui Me perdoem-se É meio maluco Né Mas É legal A gente mostrar O processo Da gente Também Né Nem sempre Dá pra você Ficar Colocando Tudo Como vai ser Direitinho Faz antes Desençaia Não Eu gosto Mesmo É de improvisar Eu acho Legal Fazer isso Com vocês É bem Bem real Sabe É que é bem Apagada Mesmo Né Eu só tô repetindo Passando em cima Dando uma Um reforço Quer ver Ó O que fica bonito Aqui É se a gente pegar Um outro tom Deixar espalhar Também É engraçado Né São uns tons Bem Bem Japonesque Eu acho lindo Nossa senhora Depois a gente faz Detalhe Né Primeiro Vamos criar Aqui O que a gente Vai colocar Aqui No nosso No nosso Aquarela Tá Agora Pessoal Vamos pegar E vamos fazer Vou pegar Um pincel Um pouco mais Um pouco menor Que é esse Número 6 E eu quero Entrar Com Outra Flora Aqui Olha De matar Esse Esse negócio Aqui Ele solta A tinta É assim Acho que Essa tinta Ela vai levar Uma vida Para acabar Porque Você só Encosta O pincel E a quantidade De tinta Que sai É absurdo Que sai De tinta De tinta Que sai De tinta De tinta Eu improvisei uma paleta aqui pessoal, com o caderno, na verdade é só para a cor não cair muito pesada né, é muito bonita essa tinta, as cores, agora nós vamos pegar aqui um pouco do violeta que parece preto, misturar com esse e fazer as pétalas da nossa lavanda, é a pétalasinha que sai aqui da sementinha, não é de todas E a gente coloca aqui no meio também né, sai daqui também Só um espacinho aqui para dar um toquezinho aqui por trás Só uns raminhos, eu acho tão bonito, você faz um arranjo e vai inventando pessoal A gente vai fazendo né, ó, tá ficando bonito né, vamos continuar, vamos fazer mais uma Vamos lá Ó pessoal, eu tô aqui com esse pincel chato, umedecido com água né, retirando o excesso do pigmento que eu coloquei Porque meio que tá muito forte em relação ao resto do trabalho Então eu vou ter que equilibrar isso aqui Na verdade para fazer tronco não tem problema você colocar um pouco mais de tinta Por quê? Porque existe esse recurso de você retirar E no caso do tronco em particular eu acho maravilhoso porque ele cria uma textura bem próxima né Do que é mesmo um tronco de um tronco de árvore ou cáule ou enfim Eu preciso deixar aqui embaixo sempre maior do que a parte de cima né, porque senão cai Eu vou deixar fortalecer um pouquinho o tom das folhas E eu vou querer usar essas cores todas da palheta para fazer isso Eu vou deixar aqui embaixo Eu vou deixar aqui embaixo Eu vou deixar aqui embaixo Olha que lindo esse tom Gente essa aquarela é realmente linda Dá vontade de ficar aqui Dá vontade de ficar aqui folha a folha Revelando aqui a tinta Revelando mesmo Tá bom pessoal? Espero que vocês tenham curtido Se vocês gostaram deixa seu like Se você tem sugestão ou dúvida Deixa o seu comentário aqui na página Eu vou tomar o prazer de responder Se você quiser se inscreva no canal Que a gente coloca vídeos novos toda terça e toda quinta Espero que tenham gostado E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau